Olá, minhas delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jane e hoje eu vou falar com você aí de casa sobre relacionamento com mulher casada Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar E eu sempre deixo aqui embaixo, na inbox de informação, vários links sendo que um deles é o método do respeito, onde você vai ter dicas incríveis de como conquistar o grande amor da sua vida Nessa semana, eu li uma reportagem onde um jogador de futebol acabou sendo aí degolado e tendo o seu pênis decepado por envolvimento aí em uma festa com uma mulher casada, né? Na realidade, ele tá sendo até suspeito de estupro, né? Mas nesse caso do estupro, eu não vou entrar muito em detalhes porque a polícia ainda está investigando não se tem certeza se estuprou, se não estuprou Mas, lendo essa reportagem, eu pensei em conversar um pouco sobre relacionamento com mulher casada porque eu acho que tem muita gente que precisa ouvir o que eu vou falar aqui Primeiro, quando a gente fala de relacionamento com mulher casada é um perigo constante porque a gente não sabe com quem essa mulher é casada, né? Existem muitos cornos que são mansos o cara vai descobrir a traição no máximo vai se separar da mulher Outros, já não Eles vão correr atrás do cara e matá-lo, né? Vão se sentir com a sua honra ferida e o único caminho possível aí é acabar com o sujeito que tocou aí em sua mulher preciosa Quando a gente pensa no que leva um homem a se relacionar com uma mulher casada são vários os motivos, né? Tem muitos homens que gostam do desafio aí a mulher é lá casada então sempre vai ser algo feito às escondidas sempre vai ter um sabor diferente pelo fato de ser algo mais proibido, né? Vai ser algo assim mais interessante como se fosse até uma aventura Outros pensam que a mulher casada não vai ser problema porque como ela já é casada não vai querer nada sério com ele não vai ficar enchendo o saco a mulher já tem outro então vai ser apenas uma aventura aí passageira, prazerosa Só que uma questão a se pensar é será que vale a pena você arriscar a sua vida por alguns minutos de prazer? por alguns momentos de prazer? Então assim mulher casada querendo ou não ela cheira a perigo cheira a chumbo até alguns dizem, né? É muito importante você refletir se esse relacionamento é um relacionamento que de fato vai ser construtivo vai ser um relacionamento onde vai te trazer felicidade porque às vezes o inferno que você vai viver depois disso não vai compensar esses minutos de alegria que você teve eu fico pensando se muitas pessoas refletissem um pouquinho mas um pouquinho só antes de sair com uma mulher casada quantas mortes já seriam evitadas? a gente vê brigas embaladas porque fulano olhou pra ciclano deu em cima de ciclana que era comprometido o cara foi lá com os amigos socou de porrada matou pra que? é uma morte gratuita é uma morte idiota existem tantas mulheres aí solteiras com quem você pode aí se relacionar e eu sempre falo gente no tempo que a gente vive onde as pessoas estão tão violentas tão sem paciência até mesmo quando você estiver flertando com alguém é interessante você saber se aquela pessoa ela é comprometida ou não dá uma sondada conversa com alguém sabe não vai chegando nos lugares em festas que você nem conhece conversando e dando mole pra mulher que você nem sabe se está ou não comprometida pensa bem a sua vida é muito preciosa e não vale a pena você acabar morto aí por causa de uma besteira mulher bacana mulher simpática você vai encontrar sabe não precisa ficar aí dando em cima de uma pessoa que já é comprometida porque pode acabar dando muito ruim então mulher casada a melhor coisa é correr correr fuja ainda que a mulher te dê mole porque tem muitas mulheres também que infelizmente né são safadas que elas são comprometidas mas ficam dando em cima dos caras mas aí quando dá ruim vai sobrar muitas vezes pro cara né porque eu acho muito incrível também as vezes a mulher trai o cara e aí o cara vai tirar satisfações com outro cara mas quem deve satisfações a ele é a mulher né e a gente vê cenas aí de várias traições onde o cara perde a cabeça muitas vezes acaba matando o cara e mata a mulher também é uma coisa que sinceramente é bom evitar e você de casa o que você acha de relacionamentos com pessoas aí comprometidas pessoas casadas concorda comigo discorda me deixa aqui nos comentários porque eu quero saber e se você gostou desse vídeo não se esqueça de deixar um gostei pra mim aqui embaixo isso é mega importante para o crescimento do meu canal aqui no youtube e tem aquele botão que eu sempre falo por aqui inscrever-se apenas um clique você já estaria inscrito me siga lá nas redes sociais eu vou ficar muito feliz de ter você comigo um beijão mais um beijão bem grande nesse coração gigante fique na paz e até a próxima tchau 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 tchau